Eu amo muito o irmão Dinei aqui nessa palavra e eu tenho certeza que foi uma confirmação de Deus para nós louvarmos este louvor A semana inteira a gente vem confirmando e eu falei, não vai ser por conta de uma rouquidão de uma coisa que não vem de Deus que eu não vou adorar o nome dele essa noite, amém? Já peço perdão para os irmãos se houver alguma falha da minha parte mas quer dizer que eu estou tentando dar o meu melhor para Deus Amém? Amém 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 Tempo atrás Quem era certo está se lamentando Não é tempo de retroceder Jesus tá vindo aí, é tempo de se converter Pegue o Evangelho, fale da cruz O noivo está chegando, fale de Jesus Está na vida, a vida, a vida, a fé e a verdade Não se conta, a vida e a santidade Doa quem doer, não se caia Jesus pode contar, prepare-se O céu é uma grande realidade Prepare-se, é um olhão, pode ser tarde Quando o céu se abrir, eu quero subir Eu quero subir Eu vou me santificar Minhas restrições vão ter que estar Posso sofrer, mas não vou perder A minha coroa Vou me santificar Minhas restrições vão ter que estar Posso sofrer, mas não vou perder A minha coroa Está na vida, a vida, a vida, a vida, a vida é minha A verdade Não se conta, a vida e a ver Não se conta, a vida, a vida, a vida é minha Take-se, não vou perdermos Não vou��ar, não se encare Eu quero subir, eu vou me santificar Minhas grandes almas tem que estar Posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa Vou me santificar, minha grandes almas tem que estar Posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa Na meia-noite ouviu-se o calor No tempo da flor e mar Ele é mais brilhante que o sol Fazeste santo e orgulho Passou e a promessa continua Ele vem, o noivo vem O noivo vem Ele vem, o noivo vem O noivo vem Ele vem, o noivo vem Ele vem, o noivo vem Vou me santificar Minhas grandes almas tem que estar Posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa Vou me santificar Minhas grandes almas tem que estar Posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa Vou me santificar Minhas grandes almas tem que estar Posso sofrer, mas não vou perder a minha coroa Minhas grandes almas tem que estar 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 Minhas grandes almas tem que estar